Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um assunto que eu nunca falei aqui no canal do YouTube Eu trouxe uma pessoa muito especial que eu conheci por acaso O nome dele é Shoichi Ele tem um site de dicas de viagem que se chama Simonde Que é? Meu mundo? Que seria mais ou menos meu universo São dicas que eu escrevo através das viagens que eu faço Sempre tendo até às vezes informações mais importantes de cada destino E hoje a gente vai falar sobre restaurantes Que as viagens dele basicamente são feitas pra ir comer Na verdade a gente vai contar um pouquinho de como ele escolhe os restaurantes Pra onde normalmente ele vai Quais são os desejos de consumo dele E no final a gente vai contar uma história de um restaurante que ele teve dificuldade no Japão Isso mesmo Combinado? Combinado Você normalmente planeja a sua viagem a partir do restaurante? Isso, geralmente eu sempre faço uma lista dos restaurantes que eu quero visitar Obviamente são restaurantes difíceis de reservar Uma vez que eu não tenho as reservas, aí eu prefiro não fechar passagem Como que você escolhe esses restaurantes? Você usa um aplicativo, você procura em algum site? Eu acho que é uma combinação, né? Eu sigo algumas pessoas no Instagram que eu acho que são referências em gastronomia Mas eu compro muito guia físico ainda Então o Guia Michelin, o Guia Zagat Só pra você que não sabe o que é o Guia Michelin O que é esse Guia? O Michelin é a marca de pneus Foi lançado no começo da década de 1920, eu acho, na França E como naquela época só pessoas que tinham muito dinheiro tinham carro Que compravam pneus, então eles fizeram esse Guia pra ajudar as pessoas que tinham carro a viajar pela França E encontrar lugares pra se comer bem Então são os críticos que vão de forma anônima até os restaurantes E eles avaliam, tem todo um critério, uma metodologia pra definir se o restaurante tem um macarrão ou uma estrela Duas ou três estrelas do Michelin O máximo são três O máximo são três E aí você faz uma lista desses restaurantes não só baseado no Guia Michelin Em outras coisas também O Guia Michelin só avalia só a comida Então ele não avalia o serviço, não avalia o ambiente e não avalia a experiência Então assim, é realmente uma coisa muito criteriosa em termos de ingrediente Por isso que os críticos eles vão várias vezes no mesmo restaurante Pra ver se aquele padrão se mantém ao longo do tempo Ah, entendi Existe algum restaurante que você tenha ido que seja Michelin Que tenha sido muito ruim? Assim, muito ruim nunca é Eu me lembro de uma viagem a Nova York que eu fiz Que eu fui na mesma viagem e conheci o Perseu, o Elevamento de São Parque e Jean-Georges Os três restaurantes são três estrelas do Michelin E assim eu fiquei bem decepcionado com o Jean-Georges Que não era no mesmo nível que os outros, sabe? Então isso pode acontecer Mas aí o Michelin também tem, além da uma, de duas e três estrelas de Michelin Eles têm o Bibi Gourmão Que é um íconezinho que parece um bonequinho Que ele também indica que são restaurantes bons e baratos E aí uma outra pergunta Você chega nessa lista de restaurantes e daí como você reserva esses restaurantes? É importante saber a política de reserva de cada lugar, né? Porque, por exemplo, tem restaurante que abre a agenda com 28 dias de antecedência Então eu sou o meu organizado, então eu coloco na agenda já o dia certo A hora que abre, qual que é o fuso horário, a diferença de fuso horário Pra poder ligar pro restaurante na hora certa, na hora que abre a agenda Então assim, se o lugar que ele vai tá com 12 horas de fuso horário Significa que ele acorda 3 da manhã pra ligar pro restaurante Basicamente é isso Basicamente é isso Se você ligar 5 minutos depois das 10 da manhã Quando abre, por exemplo, a agenda de reservas O telefone vai ficar ocupado e quando você conseguir falar, já tá tudo reservado Importante a gente falar que alguns restaurantes pedem cartão de creche pra fazer reserva Pra caso de no show, se você fizer reserva e você não comparecer Aí você vai gastar entre 100 e 20 dólares Porque eles não podem perder É salgadinho Caso você não queira fazer isso Por isso que às vezes é importante você ter um bom hotel, um bom concierge Ou mesmo pagar uma unidade cara de cartão de crédito especial Porque vários cartões de crédito e concierge de hotéis também eles fazem serviço Então se não conseguem no dia, se tiver uma reserva feita lá no hotel Eles conseguem conseguir uma mesinha pra você pelo menos Então, se você tá se perguntando Ah, eu não falo inglês Ah, eu não consigo fazer a reserva desses restaurantes É muito importante essa dica Que ou você pode ter o concierge do seu cartão de crédito Nos casos, se não me engano, a American Express O Platinum Ou a sua agência de viagens também pode fazer isso pra você Então é muito importante você procurar alguém que consiga te ajudar É, porque contatos nesse mundo é tudo Uma outra coisa As pessoas que vão nesse tipo de restaurante Tem que ter a preocupação de que roupa usar, né? Ah, sim, sim Alguns restaurantes pedem que você vá, né? Homens, principalmente, né? De paletó Outros pedem paletó e gravata Já aconteceu com amigos meus, por exemplo De verem comigo e não tá com gravata Eles têm, tipo, um guarda-roupazinho ali Mas que não vai ser o look do... Não, vai ser o look do dia Vai ser aquele paletó a cor de motada Exatamente Com ombro desse tamanho Então vai ser melhor conferir antes pra ir bem vestidinho Além desses restaurantes estrelados Você costuma ir em lanchonete, esse tipo de coisa, quando você tá viajando? Ah, sim, eu acho que assim Eu sempre procuro nas viagens Encontrar as experiências que realmente Apresentem a identidade do lugar Então você vai em Nova York Tem que ir num diner, por exemplo E uma coisa que eu tenho acompanhado bastante Com bastante proximidade ultimamente É essa questão mesmo da comida local Da comida sazonal São experiências baratas Comem-se bem Mugares charmosos E saudáveis A gente deixou pra falar agora no final Que a experiência que você teve no Japão Daquele restaurante que inclusive teve uma série no Netflix Não é isso? Ah, tem um documentário Dreams of Sushi Dreams of Sushi, é O que foi? Você pode contar pra gente? É porque assim, os japoneses são bem tradicionalistas, né? No Japão não tem restaurantes que servem comida japonesa como um todo, né? Então cada restaurante é especialista em um prato diferente O Jiro só serve só sushi Quando eu liguei pra lá, fazer reserva Aí eu liguei e falei no japonês, mas fala um pouquinho de sotaque, né? Então assim, ele me disse que não tinha reserva pro dia Meu pai ligou cinco minutos depois, meu pai japonês de verdade, né? Ligou e conseguiu reserva pra mim Então... Preconceito Preconceito É, pois é Mas e aí, depois de tudo isso, quando tu chegou lá pra ter essa experiência de comer nesse restaurante, como que foi? Foi um dos jantares mais intimidadores que eu fiz na minha vida Porque é um becozinho, um restaurante com pouquíssimos lugares É ficar no metrô, né? É, tipo, dentro do metrô Dentro do prédio comercial E assim, aí você ele lá, aquela lenda viva na sua frente, né? Fica ele e o filho fazendo sushi pra você Ele faz, fica olhando pra você comer E tipo, esperando pra fazer o próximo sushi Então engolia praticamente Você não pode nem falar que tava ruim Porque o cara tá na sua frente Pois é, ó, o sushi realmente não tem como falar que é incrível É uma coisa assim que em nenhum lugar você vai comer igual Não foi a melhor experiência, assim? Não, assim, a comida sim A comida sim Agora eu tenho que voltar mais vezes pra se acostumar com esse tipo de... Intimidação Intimidação É Pra poder aproveitar melhor, eu acho E quanto custou isso? 40 mil yen É, então são 400 dólares, mais ou menos Então não é... Pra comer 20 sushi E durou, meu almoço durou 20 e 5 minutos Nossa, então assim, tem que querer muito fazer essa experiência Porque é caro pra você ser intimidado enquanto você tá comendo Bom, então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado dessa história Quando ele me contou, eu falei Gente, eu preciso contar isso no canal pras pessoas que me assistem Ele tem uma experiência com gastronomia infinitamente maior do que eu Então eu sempre trago essas pessoas aqui, queridas A gente ainda vai mostrar um pouquinho mais de algumas cidades que ele já foi Então fica aguardando esse vídeo Beijo, manda beijo Beijo, tchau Tchau